E é rapaziada do Youtube, beleza? Eu tô passando uma música do Reinaldo Agora viu que me perdeu e chora, vamos lá Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu te avisei que a gente tava mal Deu sem paixão que acabou sem sal Eu te falei que ia sufocar Tá tão rancor, não me deixou falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora Chora vagabunda, chora Chora, chora, chora Eu te avisei que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu te falei que tava ainda assim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tanto que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora Chora, chora vagabunda, chora Chora, chora Chora, chora Chora porque a dor é de verdade Chora porque a dor é de uma saudade Chora, pede ajuda lá do céu Chora, ajuda quem não mereceu E amagou o féu da solidão que não valeu Diz que não fui igual, se arrependeu Que não viveu e não viveu e não viveu E agora é tarde, mas não viu que me perdeu Se arrependo, chora e não viveu Chora, chora Chora, Chora Chora